O que que aconteceu? Carona chefe, dá uma carona Do, claro Ah não Pô, herarinha, calma Tá parindo? Não, o chefe tá me trollando Chefe, depois, ó, e se eu tiver grávida? Que? Galera, a Nara tá grávida, acabou de falar comigo aqui Não, eu falei isso, isso Tá grávida, né? Ela soltou um e se aqui com a voz trêmula E falou assim que tá com enjoo E ela, aham, eu vi Você viu o Fuga? Nossa, já vi tudo, tá sapeca Pior que esse final de semana eu escutei